Entretanto, o Presidente da República diz que Moçambique registrou avanços significativos no setor dos recursos minerais e energia, com destaque para a finalização da perfuração dos poços submarinos na área 1 da Pacia da Revuma em Cabo Delgado e a plataforma para a produção de gás natural liquefeito. Filipe Nunes falou ainda do projeto de construção da central hidroelétrica de Pandancu, na província de Tanto, e a expansão da rede elétrica nas zonas recónditas do país. A construção da plataforma Engoji na Coreia do Sul é o prenúncio de uma nova era para um país que dispõe de trilhões de pés cúbicos do gás natural, cuja exploração inicia em 2022 nas águas profundas da Bacia da Revuma. No que diz respeito aos hidrocarbonetos, um marco assinalável é a conclusão da plataforma flutuante coral sul, que vai produzir e liquefazer gás natural da área 4 da Bacia da Revuma. Deve ser dito que este projeto é primeiro desta dimensão ao nível da África. O presidente da República diz que no setor de energia foram realizadas iniciativas como o projeto Temanin, localizado na província de Inhambani, e ainda destacou o projeto elétrico em Pandancuá, que deve gerar mais de 1.500 megawatts de energia elétrica no país. Testemunhamos o arranque das obras de construção de linha de transporte de energia Temanin, Maputo, com 400 KV, numa extensão de 563 quilômetros, que inclui a construção de subestações de Vila Anculo, Chibuto, Maracuene, com capacidade total de 700 megawatts. Estas obras irão garantir a interrogação com os países da região, através do sistema de transporte sul, ligando a rede elétrica da África do Sul, viabilizando dessa forma o objetivo estratégico de posicionar Moçambique como um polo regional de geração de energia. Ainda em 2021, o governo levou a cabo o projeto de massificação de ligações domiciliárias de energia elétrica, com enfoque para os postos administrativos, no âmbito do programa Energia para Todos. Concluímos a eletrificação de nove sedes de postos administrativos, via rede elétrica nacional. Nas energias renováveis, eletrificamos cinco sedes de postos administrativos, Estes e mais projetos são um sinal inquestionável dos esforços empreendidos no presente ano, defende o Presidente da República. A Cidade de Pesquisa 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 de Pes